Minha Gaió Minha Gaió Há dias uma loura, te olhei muito autista, perito-lhe contente, arrepitou logo a crista Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Agora o pinta-se o dia e o noite, canta, canta, só por causa da lourinha que lhe encheu em a garganta Agora o pinta-se o dia e o noite, canta, canta, só por causa da lourinha que lhe encheu em a garganta Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Meu belo pinta-se o é mesmo um malandreco, quando brincam com ele fica muito e requiado O belo pinta-se o é mesmo um malandreco, quando brincam com ele fica muito e requiado Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Era a tua pinta-se o dia que o meu pássaro tanto gosta, quando lhe fica tristonho, até nem a crista mostra Era a tua pinta-se o dia que o meu pássaro tanto gosta, quando lhe fica tristonho, até nem a crista mostra Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Sás que atrapaz, meu pássaro é capaz, de cantar a cantiga, tu cantas, ai rapariga Obrigado.